Então, como eu ia dizendo, Dom Cornélio, ao conhecer o meu trabalho nos novos rumos da economia no setor energético, a diretoria da empresa resolveu, veja só, me contratar como estagiário, tá? Ô, Fernandinho, o meu avô... Ô, Dominga, ô, Dominga, você tá muito bem educada. Você não tá vendo o que eu tô falando com o seu avô, não, menina? Eu, hein? Ô, Dom Cornélio... Aí, como... Onde eu tava? Ah, lembrei. Lembrei, Dom Cornélio, a diretoria da empresa, não ficou impressionada? Ficou impressionada com a minha facilidade de resolver problemas extremamente complexos. Puxa, eu acho que isso vem de família. Vem, vem sim, sabe? O meu avô... Fernandinho... Peraí, Dominho, eu tô falando com o seu avô. O meu avô... Fernandinho... Peraí, Dominho, eu tô falando com o seu avô que faz educação. O meu avô, ele tinha uma metalurra... Fernandinho, meu avô está dormindo! Imagina, Dominho, imagina, ele tá de olho aberto, né, da cornel... O meu avô, ele dorme assim, e diz que é pra não ter nenhuma surpresa desagradável. Domingo? Domingo, você é muito esquisito, Domingo, você é muito esquisito. Peraí, peraí, peraí... Vovôzinho! Vovô... Vovô, vem, 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 vem... Vovô, vem, vem, vem! Não sou eu, não sou eu! Calma, vovô. É, foi só um sonho, respirando e acordando. Ah, Xivela. Olha, o Nonô tá um pouco cansado. Vai para o terra, hein? Carol. Tchau. Até amanhã. Boa noite, ragazinho. Tchauzinho. Boa noite, Dom Cornélio. Foi um prazer, hein? Foi um prazer conversar com o senhor. Tô afim daquele ali, ó, de azul, gatinho? Isso aqui? Eu achei ele meio franzino. Eu tô de olho naquela gata ali. Que é a Nani? É. Pena que ela tem perna fina, né? Mas tem gosto pra tudo. Vamos atacar? Só se for agora, parceira. Tchau. Vai lá. Domingos. Domingos, como é que o seu avô pode ter gostado de mim se ele dormiu no meio da conversa? Não, não, não. Que isso, Fernandes, você tá sendo muito injusto. Meu avô, assim, te adorou muito. É que ele é meio desleixado com essas coisas sociais, mas ele te amou, viu? Mas é muito esquisito. É muito esquisito esse negócio. Ele dormiu de olho aberto? Isso é um absurdo? Parece um zumbi. É muito esquisito, muito esquisito, meu Deus. Ai, meu amor, por favor. Vai, não implica. É porque ele é meio desconfiado. Mas, olha, assim que você conhecer, você vai ver que ele é um velhinho adorável. Muito fofo. Se ele me der outra chance, né? É, Alô, eu vou nessa, tá? Depois a gente se fala, valeu? Tranquilo, depois você me conta como é que foi o fim de noite. Pode deixar. Tchau, querida. Vê se cuida bem da minha parceirinha, tá? Pode deixar comigo. Eu vou devolver ele melhor do que eu peguei. Ai, sua louca! Desculpa! Não, Alô, qual é? Ai, droga! Olha só, minha blusa era novinha! Ah, não tem problema, viu? Não tem problema, viu? Minha princesa, a gente tira e bota pra secar lá em casa, hein? Sem chance, Tony. Desse jeito eu não vou a lugar nenhum. Mas... Eu vou ir a lavar antes que seque e fique tudo manchado. Micou, Tony! Fica pra outra. Mas... É que... Mas... Aí, Alô, qual é, pô? Você micou meu programa com a gata. O que foi, Tony? Ih, foi sem querer. Desculpa. Angelina, nós do Entre Mães gostaríamos de dar todo o apoio pra você recuperar a guarda do Tavinho o mais rápido possível. Obrigada pela força e pelo apoio que vocês estão me dando. Muito obrigada. Qualquer mãe que seja separada de seu filho vai sempre contar com o nosso movimento. Eu não é, pessoal. E olha, é isso aí, mulherada. Vamos mostrar pra todo mundo que as mulheres desse país elas estão atentas a todas as injustiças. Juntas, né? E vocês que são mães e mulheres sabem da importância da minha luta. Que é uma luta justa pelo simples direito de ter o meu filho morando comigo de novo. E mulheres unidas jamais serão vencidas. Não é isso aí? E com essa força, com esse apoio que vocês estão me dando eu me sinto mais forte pra cobrar da justiça o que deveria ser um direito de toda mulher que se torna mãe criar o seu filho. É isso aí. Angelina! 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 Angelina!